Imagens gravadas por um popular mostram de longe o momento da confusão. Um homem foi baleado várias vezes pelo atirador. Mesmo com o veículo na frente e sendo segurado por uma mulher, o autor consegue atingir o alvo. Por outro ângulo, mais de perto, dá para ver o início do desentendimento. A vítima está de roupa preta e usa a mulher como escudo humano para não ser atingido pelos tiros. O atirador apontava a arma e chegou a atirar algumas vezes. Em um momento, puxa a mulher pelo braço e segue baleando o adversário. No empurra-empurra, eles dão a volta no carro e a vítima acaba ficando vulnerável novamente. Outros tiros acontecem. Já ferido, ele se apoia no carro. O autor entra e atira de novo. A vítima cai e o atirador foge no carro juntamente com a mulher. Aqui é uma área de intenso movimento no bairro Jardim Canaã. Nós estamos na rotatória das avenidas Babel e Avenida Jerusalém. Dê só uma olhada na intensa movimentação tanto de veículos quanto de pessoas também. Inclusive porque aqui é uma área comercial. Há vários comércios. Era a luz do dia quando este crime aconteceu por volta de três horas. E foi registrado por várias pessoas que presenciaram essa ação criminosa. Inclusive aqui ainda o cenário da violência. Ali do outro lado da rua, próximo à calçada, ainda estão as marcas de sangue desta vítima que tomou vários tiros. Foram efetuados, de acordo com as testemunhas, pelo menos sete disparos de arma de fogo. Uma rotatória ali, num ponto bastante movimentado, de diversas circulações de transeuntes. Total irresponsabilidade por parte do autor. No local, ninguém quis gravar entrevista por medo de represálias. Isso porque tanto a vítima quanto o autor são moradores do bairro Canaã, segundo os populares. O corpo de bombeiros esteve no local, mas a vítima já havia sido socorrida pela própria polícia devido à gravidade dos ferimentos. Em diligências para tentar identificar este autor, a mulher também que aparece nas imagens, e descobrir a motivação do crime. A polícia conseguiu algumas informações. Tivemos informações preliminares que o motivo do crime, do homicídio tentado, teria sido um relacionamento extra conjugal. Essa vítima teria um relacionamento com aquela mulher que aparece? A gente já pode afirmar alguma coisa nesse sentido? Exatamente. E essa mulher teria relacionamento com o atirador? Ela é a esposa do autor. Após esse homicídio, as reaturas do estático móvel, as reaturas da inteligência do 3G no segundo, começaram a diligência e nós montamos uma operação. E por volta das 21 horas, nós conseguimos fazer a prisão do autor, que desferiu esses sete disparos na vítima. A apreensão do veículo Moza, que foi utilizada nessa enfrentada criminosa, a arma de fogo utilizada por esse autor para atingir essa vítima, e mais dois autores que deram fuga e ajudaram, homeseando esse autor. De acordo com os policiais, nenhuma cápsula foi encontrada no local. A arma utilizada é possivelmente de calibre .22.